E aí gente, aqui é o Daniel Schermont, aqui é o CursoDeGuitarOnline.net Vamos para mais um vídeo de com mais uma dica bem bacana para vocês Como melhorar a melodia pensando nas notas do próprio acorde Essa é uma dica muito bacana que vai te ajudar a melhorar o teu senso de melodia Porque a gente consegue tocar riffes, tocar solos, enfim, imitar aquilo que a gente ouve Mas agora o processo de criação é um negócio que é mais complexo Porque a gente está acostumado a copiar Então para quem está começando, é muito interessante ter a visão da nota do acorde Por isso que o CursoDeGuitarOnline.net já segue desde os primeiros módulos a visão de nota Que é para gerar no aluno, quando ele chegar no nível mais avançado Exatamente a mentalidade do improvisador Do criador, da criatividade A criatividade existe um caminho para seguir Não é assim, ai meu Deus, eu sou o criativo Nasceu do nada Não, vem de um processo de trabalho Trabalho árduo Então por exemplo, eu pego aqui a tua guitarra desplugada Mas isso vocês podem fazer exatamente com a guitarra desplugada Para sentir mais o acorde Então eu pego aqui por exemplo, o dó com sétimo Por exemplo, o dó com sétimo Então quais são as notas? Aí eu tenho que pensar P começa com uma nota só Então começa com a nota dó Que faz parte do acorde de dó com sétimo Então pode gravar No caso aqui, eu estou completamente zerado De tecnologia, digamos assim Eu estou apenas com a guitarra desplugada Eu pego essa nota dó E começo a aplicar o ritmo que eu estava fazendo Aqui E pego através da nota dó Aliás, com a nota dó eu faço esse ritmo Primeira dica Aí depois eu pego outra nota Pego a nota mi Que está aqui dentro do acorde de dó com sétimo Aí faço o dó e o mi Aí o mesmo ritmo Aí ó Mi ó Palhetada alternada Aí depois eu acrescento outra nota Do acorde de dó com sétimo Que é o sol A corda solta A corda sol solta Então eu vou Dó, 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 mi, sol, sol Dó, 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 mi, sol, sol Dó, 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 mi, sol, sol Aí outra nota que tem nesse acorde O si bemol Aí eu vou e acrescento aquilo Dó, 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 mi, sol Dó, 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 mi, sol, si, si Si bemol, ó Si, si Cantei o si Porque fica difícil de cantar Si bemol, si bemol Então Então Dó, 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 mi, sol Dó, 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 mi, sol, si, si Aí caiu nesse outro dó aqui Ó Dó, 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 mi, sol, sol Tá sacando? Eu peguei as notas do acorde Coisa simples Só que óbvio, você tem que saber onde estão as notas ao longo do braço E isso nos primeiros módulos do curso de guitarra online Eu falo bastante E o aluno tem que passar por esse processo Se ele quiser tirar música de ouvido Se ele quiser tirar solo de ouvido Se ele quiser entender as músicas que ele escuta Ele precisa conhecer o braço Tenho exemplos de pessoas que não fizeram curso de guitarra online.net, por exemplo Com quem eu já toquei E não fez nenhum outro curso E conseguem tirar músicas de ouvido E qual era o processo dele? Ele entendia a nota Então na hora que ele escutava a nota Ele falou, peraí Essa nota aqui, ela combina com esse acorde aqui Ou seja, ele não tinha teoria Mas ele entendeu o processo Então o processo é conhecer o braço Independente de saber nota ou não Claro, aí eu estou falando do pessoal que não estudou E quem não tem condições de estudar Então pode pegar essa dica E reconhecer que essa nota faz parte desse acorde aqui E era isso que esse meu amigo que eu tocava Ele reconhecia Ele ia lá e buscava a nota Opa, essa nota aqui É a mesma daqui É a mesma daqui Combina com esse acorde aqui Ou seja, intuitivamente Só que esse é um processo muito mais demorado O resultado demora mais a aparecer Porque a grande maioria não tem essa naturalidade Essa questão da aptidão natural de reconhecer as notas Então um procedimento Um processo Passo a passo Que se segue Através de um conhecimento sistemático Do braço Conhecendo nota Vai gerar Uma consciência auditiva Uma consciência visual Uma consciência tátil De Poder realmente Compreender a música como um todo E aí sim Tirar uma música de ouvido Então fica a dica aí pra vocês Espero que tenham gostado Se inscreve no canal Dá um joinha E também entra no grupo do WhatsApp Por enquanto ainda tem algumas vagas Dentro do grupo do WhatsApp Aqui do canal Logo mais eu abrirei Mais um outro grupo Pra poder Como é que fala? Abraçar todo mundo que quer Aí fazer parte de um grupo aqui do canal Beleza gente? Então é isso aí Um abraço E até o próximo vídeo